Titan Cameraman e Titan Speaker Man Versus Scientist Toilet e G-Man Deixa o like no vídeo e se inscreve também Titan Speaker Man e Titan Cameraman Vamo amassar o G-Man e o Scientist também Somos heróis incríveis, somos indestrutíveis Vocês são muito horríveis, privadas despresíveis Esse cientista é um véio pirado Acha que tá forte porque tá totalizado Agora que eu não tô mais infectado Eu vou me vingar, cê vai ser derrotado Agora cê tem esse alto-falante Quer me copiar, mas não vai adiantar Porque o meu som é mais impactante Essa tua caixa eu vou estourar Upgrade Scientist Toilet pronto pra ganhar Acha que vai me estourar Quero ver tu me pegar Porque eu tô mais poderoso e posso teletransportar Sou mais inteligente na guerra e também pra rimar Eu sou o rei De todas as privadas Eu criei Todos os parasita Avalizei Todo o meu exercito Destruirei Vocês em pouco tempo O criador do parasita Agora vai ser infectado Com a minha rima que vai deixar esse doso atordoado Cê continua medroso e fraco até atualizado Com essa idade tu já deveria estar aposentado Olha esses dois covardes O velho e o G-Man Um tá sempre fugindo E o outro também O G-Man tem raio laser Só que não serve pra nada Protejo com meu escudo E te dou uma marretada Eu sou o G-Man Toilet O mais forte e maior Pode vir com esse martelinho Paga pau do Thor Com essa marreta tosca Você vai perder pra mim Tá mais pra marreta Pior que a do Chapulim Às vezes fujo sim Se deu ruim eu tô vazando Não sou burro igual os câmera Bem que morrem filmando Eu perdi o meu fone Alguém traz outro por favor Porque a rima de vocês não dá pra ouvir É um horror Quer outro fone? Então vai lá pedir pro seu chefe O cientista é o que manda E tu é o povo que obedece O criador das privadas tá atualizado Mas aqui cês não vão ganhar Vê se atualiza o seu vocabulário Porque rima não sabe criar Realmente eu sou o chefe Minha inteligência humilha Consegui fazer os titãs bobões Caírem na armadilha Vocês foram detonados Bombas caíram em cima Vocês vão perder a guerra E a batalha de rima Nós fomos danificados Mas a vitória vai ser nossa Porque a gente é top Tu não engana ninguém Mostrando uma imagem Toas capeta no photoshop Vocês são todos privados pequenas Dentro de uma carcaça Ganhar do G-Man foi tão fácil Que não teve nem graça Acha que me derrotou Mas aquele nem era eu Vocês foram enganados E você nem percebeu Vocês nunca vão ganhar Do cientista e do G-Man Nós somos os vencedores E vocês nossos entende Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like e obrigado Por assistir até o final Tchau 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 Tchau